Santa Brígida, padroeira da Suécia, foi canonizada em 1391 por Bonifácio IX. São João Paulo II a declarou copadroeira da Europa em 1999. Desde a infância, Brígida já mostrava um caráter forte e decidido. Apesar de sentir a vocação religiosa, acabou se casando com Ulf, governador de uma importante região sueca, a pedido de seu pai, pertencendo a uma família aristocrática. A primeira fase de sua vida foi marcada por uma profunda fé e um casamento feliz, do qual nasceram oito filhos, incluindo Catarina, que também foi canonizada e acompanhou Brígida até Roma. Em conjunto com o marido, adotou a regra das terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia e foi reconhecida por sua pedagogia, sendo convidada pelo rei da Suécia para educar a jovem rainha em assuntos culturais do país. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu, abrindo um novo capítulo em sua vida. Brígida tomou uma decisão determinante, abdicando de suas posses e indo viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Nessa época, teve várias experiências místicas, que posteriormente foram relatadas em seus oito livros das revelações. Sua nova missão começou quando, em 1349, ela foi a Roma buscar o reconhecimento de sua ordem dedicada ao Santíssimo Salvador, composta por monjas e religiosas, conforme seu desejo. Estabeleceu-se então em Roma, na Praça Farnese, onde hoje é a sede da Cúria-Geral das Brigidinas. Porém, sofria profundamente com os maus costumes e a decadência generalizada da cidade, agravada pela ausência do Papa, que na época residia em Avião. O ponto alto de sua missão, como o de Santa Catarina de Sena, sua contemporânea, foi suplicar ao Papa para que retornasse definitivamente a Roma. Seu único pesar foi que o Papa não ficou em Roma, apesar de ter retornado em 1367, ainda que por um breve período. Somente depois da morte de Santa Brígida, o Papa Gregório XI estabeleceu-se permanentemente em Roma. Outro aspecto importante do compromisso de Brígida foi sua busca pela paz na Europa, que foi alcançada através de suas obras de caridade, mesmo vivendo na pobreza, chegando até a pedir esmolas nas portas das igrejas. Ela também realizou peregrinações a vários lugares da Itália, incluindo Assis e Gargano, além da peregrinação à Terra Santa, mesmo com quase 70 anos de idade. O cerne de sua experiência de fé foi a paixão de Cristo e a devoção à Virgem Maria, evidenciadas em seu Rosário Brigidino e nas orações ligadas às graças prometidas por Jesus a quem as praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma, em 23 de julho de 1373, confiando a ordem à sua filha Catarina, que se juntou a ela após ficar viúva, quando Brígida vivia em Farfa. São João Paulo II destacou que a igreja, sem entrar em detalhes sobre cada uma das revelações, aceitou a autenticidade do conjunto de suas experiências interiores. A figura de Santa Brígida foi muito estimada pelos últimos papas, e Bento XVI, por exemplo, dedicou uma catequese durante a audiência geral em sua honra. O Papa Francisco tinha o desejo de canonizar Maria Elizabeth Seublade, que no século XX renovou a ordem do Santíssimo Salvador, impulsionando um forte movimento ecumênico, em linha com o anseio de paz e unidade tão prezado por Brígida. Santa Brígida, rogai por nós!